Oi, vamos começar pelo Temer? Ou você já abusou do assunto do Temer? Vamos começar pelo Temer, né? Pois é, a defesa do Temer pediu habeas corpus para o patrão, né? Aí o habeas corpus caiu na mão de Antônio Ivan Atier, é o desembargador que ficou encarregado de relatar o habeas corpus. Oba! Devem ter pensado os advogados do Temer. Antônio Ivan Atier tem péssima fama. Soltou o Cavendish, pioneiro lá do roubadeiro do Sérgio Cabral. Pois é, mas ele não é besta, não. O que é que ele fez? Devolveu o habeas corpus para o Marcelo Bretas, o juiz da Lava Jato, que decretou a prisão, perguntando se ele mantinha a prisão porque ele estava pedindo habeas corpus e ele não ia dar a eliminar, não. Ele ia mandar para a turma, a primeira turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Aí, o que é que o Marcelo Bretas faria? Diga lá. É o que ele fez. Não, a prisão continua valendo. Aí tem a discussão. Por que é que o Marcelo Bretas prendeu o Temer? O Temer tem endereço certo e sabido. Dois especialistas que pensam diferente sobre o assunto têm a mesma opinião. Conversei hoje de manhã com Walter Faganiello Maierowicz, um juiz que eu já entrevistei lá para o meu blog, e conversei com o professor Modesto Carvalhosa, meu ídolo, meu líder, meu condottiere. Pois bem, o Walter Faganiello Maierowicz, que inclusive o Carvalhosa citou na nossa conversa, lembrou num artigo que ele fez sobre o habeas corpus na edição política normal do Jornal Estado de São Paulo hoje, que o Temer foi preso porque ele é acusado de chefiar uma organização criminosa que atua de maneira permanente, pratica crime em continuação delitiva, lava e oculta dinheiro sujo e promove obstruções da justiça a impedir a busca da verdade real. Olha, está muito bem, eu estou repetindo aqui o texto do artigo do Maierowicz porque ele está tão bem delineado nisso que eu resolvi substituir tudo, porque tudo que eu conversei com o Modesto foi exatamente o Modesto falando dessa definição sintética e definitiva do Maierowicz, embora o Maierowicz ache que a decisão é discutível e tal, e o Carvalhosa não. O Carvalhosa acha que o Bretas está coberto de razão. E quando eu conversei com o Maierowicz, eu contei para ele a seguinte história. O meu pai, José de Anchieta Pinto, cuja memória eu tento honrar, era muito amigo de um grande UDNista paraibano chamado João Agrippino Filho. que foi governador do Estado e foi ministro de Minas e Energia no governo do Jânio, naquela coligação da UDN com o Jânio, no governo que só durou nove meses. Pois é, um filho dele, que é meu amigo João Agrippino, de Vasconcelos Maia Neto, foi deputado federal e foi constituinte. Hoje ele está advogando lá em Brasília. E aí ele me contou o seguinte, que na constituinte, o Temer era intermitente, porque o Temer era suplente e substituía na Câmara um ou outro deputado que foi eleito, nomeado secretário pelo governador Estes Coéssia, que era do MDB. Pois é, e o Agrippino até que simpatizou com ele, mas perguntou para o doutor Ulisses, doutor Ulisses, o que é que o senhor acha desse Temer, rapaz que entende muito de direito constitucional. Aí o doutor Ulisses, com aquele estilo bate e volta dele, foi muito sintético e não disse mais do que o seguinte, veja bem, ele era secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo e foi eleito pelos bicheiros. Preciso explicar? Preciso lhe dizer? Aí o João Agrippino disse, é, se eu dissesse que precisava, ia bancar o burro, né? Mesma coisa eu faço com você. Repasso a declaração do doutor Ulisses sobre o Temer, para vocês saberem se o Temer realmente está merecendo esse papel de vítima do punitivismo reinante no Brasil. Pois bem, enquanto a primeira turma do TRF2 decide sobre o que faz com a prisão do Temer na quarta-feira, até lá, o Temer, hoje, sábado e amanhã, domingo, domingo, dia 24, não recebe visitas porque visita na Polícia Federal só de segunda a sexta. Coitado. Pois bem, mas não vamos agora continuar nessa coisa infinita do Temer e o Temer como vítima não dá, né? O Temer como vítima não dá. Pois bem, eu já falei aqui, inclusive, várias vezes, a minha testemunha, Isabel chegou em São Paulo faz cinco anos, eu estou em São Paulo há 49 e eu disse para ela que nos anos 90 se falava isso, do bicheiro que financiava o Temer e se falava do Porto de Santos, mas não se falava ainda de Angra 3. Então, a questão agora é do Angra 3. e o assunto não foi para o Supremo, tem muita gente esperando aí uma chave de cadeia do Gilmar, mas isso ficou no TRF2, não dá mais para subir, espero que não, né? De qualquer maneira, vamos falar do Supremo? É muito simples, eu estou emocionado porque o Alexandre de Moraes transformou esse inquérito que o Toffoli deu a ele contra a fake news que agride ministros do Supremo numa corrida de Fórmula 1. Normalmente, nós estamos acostumados a uma corrida de cagado com o assento, com o assento. Se tirar também fica a mesma coisa, que o Supremo faz. O Supremo, dia desse, julgou um processo da família imperial reclamando da República, um processo de mais de 100 anos e julgou agora, deu a decisão agora. Todo mundo sabe do recorde, vai para o Guinness, do Renan Calheiros em matéria de ações no Supremo e muitos outros. Por exemplo, pede-se muito a prisão do Collor, que é outro presidente que está aí solto. O Supremo não deixa, porque o Collor tem foro privilegiado e prestígio do Supremo. Não nomeou o primo dele lá, o Marco Aurélio Mello? Pois é. Agora, quando é fake news para proteger, já tem resultado e já tem rede social boicotando e proibindo posts que os investigadores consideram nocivo à memória e à honra dos senhores ministros do Supremo. Ou seja, cala a boca nunca mais, Vera Lúcia. Carme Lúcia, desculpe, Carme Lúcia. Ah, meu Deus. Cala a boca sempre para proteger vocês todos, viu? A senhora, inclusive, está protegidíssimo. Pois é. Então, o Cagado ganhou a Fórmula 1 lá no Supremo. Agora, não posso encerrar aqui também sem falar do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia ficou muito enfesado com o governo porque ele acha que tem um governo aí atrás dessa decisão de prisão do Temer. Eu acho até que não. De qualquer maneira, ele ameaçou, não sei se mamãe Maria Ángeles, chilena, com o Bolsonaro lá no Chile, não teria pedido para ele acalmar um pouco. Como pediu em relação ao Temer. Quando ele quis trair o Temer, ela disse, Nenho, não me trai o presidente. Menino, não trai o presidente. Pois é. O que é certo é que ele já disse que não, que fica lá na coordenação, mas que o governo Bolsonaro é um deserto de ideias. Bom, deserto de ideias, vamos concordar que o ninho da Maria Ángeles deu um tiro certo, ou não foi? Bom, antes de encerrar, ainda quero falar que esta semana no blog do Neumann, no portal do Estadão, tem uma entrevista imperdível do delegado Romeu Tumas Júnior. O delegado Romeu Tumas Júnior era da Polícia Federal, ele é da Polícia Estadual, mas foi emprestado para a Polícia Federal quando o pai, primeiro foi emprestado ao DOPS, o pai era diretor do DOPS, o Lula foi preso, depois foi solto e aí ele escreveu um livro chamado Assassinato de Reputações, um crime de Estado e nesse livro ele disse que o Lula era agente de informação do pai dele, o delegado Tumas, que foi eleito senador e que era chamado xerife e que tinha grande fama de policial e eficiente. Depois o Tumas dirigiu a Polícia Federal e o Tumas também foi para a Polícia Federal e o Tumas ficou lá na Polícia Federal o tempo suficiente para saber que a Polícia Federal vive sob um colúdio do PT com o PSDB. Eu tenho falado isso, agora, o Tumas foi político, foi cartola, ele foi vice-presidente de futebol do Corinthians, ainda é conselheiro vitalício do Corinthians e entrou com uma definição brilhante de premonição que o PT e o PSDB nunca foram inimigos. Eu estou concluindo isso agora, depois da eleição do Cauê Macris junto com o Enio Tato, o primeiro tucano e o segundo petista, para mandar na Assembleia Legislativa de São Paulo. Olha, vocês vão ficar satisfeitos nessa entrevista, viu? Porque o Tumas rasga o véu da fantasia dessa inimizade do PT e do PSDB que agora se traduz na coisa mais linda do mundo. Lula livre, Temer livre. Bom, mais ridículo do que isso é a seleção brasileira de futebol, da Confederação Brasileira de Futebol, dirigida pelo maior enrolão da história do Brasil. Mas não tem ninguém, nem João de Deus, ninguém é mais enrolão na história do Brasil do que o técnico Tite. Empatou o Panamá. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.